Bom, vamos lá. Começou a Revolução. Começou a Revolução, vamos pensar nela agora politicamente. A gente já viu que a população está em Alvoroço, Paris está em Alvoroço, nós temos lá também o campo Alvoroço, a gente vai falar sobre isso já já. Vamos pensar agora politicamente. A Assembleia Constituinte vai ser composta por essa burguesia. Vamos dividir agora essa burguesia em dois grupos. Existiam outros grupos, mas didaticamente falando vamos pensar em dois mais importantes, que é a Alta Burguesia Girondina. Quando eu falar em Girondinos, o grupo da Gironda, estamos falando da Alta Burguesia. São os grandes empresários, são os banqueiros. Existe uma pequena burguesia chamada Jacobinos. Quem são os Jacobinos? Os Jacobinos, embora, vamos lá, na cantina do seu colégio, tem aquela pessoa que vende salgado e tal. Claro, se não for terceirizado, não for uma mega empresa, pensa numa pessoa que tem o seu negócio, faz o salgado de madrugada, chega de manhã e aí o filho leva para vender no colégio. Ele é um burguês, por definição. Porque ele é dono do seu negócio, ele não tem um patrão. Mas convenhamos, essa pessoa é rica. Essa pessoa, não, ela não é rica. Ela está muito mais próxima do proletariado urbano, do trabalhador que tem um salário. Às vezes o trabalhador que tem um salário ganha até mais do que esse burguês, esse pequeno burguês. Entendeu a ideia de pequeno burguês? Beleza, só para você entender por que essa pequena burguesia jacobina é tão próxima do povo, ok? Nesse primeiro momento, essa primeira fase da Revolução, quem está no controle, quem vai assumir o controle da Revolução é a alta burguesia girondina. E a gente vai perceber, então, que as medidas que vão sendo aprovadas, elas são um tanto quanto moderadas. Para não dizer conservadoras, porque a gente está no meio de uma grande revolução, mas elas são bastante moderadas. Quer ver? Vamos lá. Primeira coisa, é criada uma guarda nacional na França. Por que é importante criar uma guarda nacional? A guarda nacional, formada pela burguesia, ela tem o objetivo de proteger a Revolução, proteger a Assembleia de quem? Proteger a Assembleia de quem? De grupos contra-revolucionários e do povo. Atenção nesse detalhe, defender do povo. Então já dá para perceber claramente que há uma distinção nisso daí, ok? Perfeito. Medidas, então, vamos lá. Constituição Civil do Clero. O que é Constituição Civil do Clero? A partir de agora, a Igreja Católica perde todo o seu patrimônio, perfeito? As terras da Igreja, o patrimônio da Igreja vai ser nacionalizado, ok? E agora os membros do Clero passam a ser funcionários públicos. Ou seja, é o fim dos privilégios do Clero dentro da França. Isso é um ponto muito importante. Da mesma forma que vai se declarar o fim dos direitos feudais sobre o homem. Repara um detalhe, não é o fim dos direitos feudais sobre a terra. Eles não vão mexer no conceito de propriedade privada. Mas eles, porque o que é que eles estão quando eles vão falar? O fim dos direitos feudais sobre o homem significa que os camponeses estão o quê? Estão livres das suas obrigações serviços. É óbvio que isso vai gerar no campo um alvoroço. Os camponeses vão pegar em armas, vão botar fogo em plantações, em castelos. É o chamado grande medo, ok? Isso vai gerar um processo bastante conturbado, onde parte da nobreza francesa vai emigrar, chamada nobreza emigrada. Vão fugir da França para países vizinhos, como Áustria, ok? Como a Prússia. Assim como parte do Clero francês não vai aceitar a Constituição Civil. E também vai se constituir em outro grupo bastante perigoso para a Revolução, o chamado Clero refratário. Ou seja, o Clero que refrata, que não aceita a Revolução. Então, olha lá, a nobreza emigrada, Clero refratário, a gente está vendo aí, de fato, quem é o principal alvo dessa burguesia girondina. Qual o objetivo deles? Acabar com os privilégios da aristocracia. Mas você não está me ouvindo falar, acabar com propriedade privada, distribuição de renda, você não está me ouvindo falar disso. Mais do que isso, nós temos uma famosa lei chamada Lei Le Chapelier, que é uma lei que proibia a organização dos trabalhadores e as greves. Então, quer dizer, a burguesia está muito mais preocupada em controlar o povo, retirar os privilégios do que outra coisa. Está aí. Eu falo para você, está aí já se perguntando, caramba, ele não falou até agora da Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão. É, não falei mesmo. Eu fiz questão de falar dela depois de dar esses detalhes para você. Por quê? O Eric Hobsbawm, nosso grande historiador, um dos maiores historiadores, falecido recentemente, ele dizia isso claramente. A Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão. Pelo próprio título você já percebe. O que é um homem e o que é um cidadão? O cidadão é um homem que goza de direitos políticos. O homem não. Então, no próprio nome, você já vê uma distinção entre os homens da França. A Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão é claramente uma luta contra os privilégios aristocráticos e jamais uma luta por igualdade dentro da França. O princípio de liberdade, igualdade, fraternidade, a gente vai ver que ele é bastante moderado nesse momento. Perfeito? Então, quer dizer, a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, sim, ele é muito bonito. O direito à vida, o direito à liberdade, o direito a lutar contra o poder tirânico, o direito à propriedade privada, o direito à busca da felicidade. Legal, isso é tudo muito interessante, mas nesse primeiro momento a gente está sentindo então que há bastante cuidado dessa alta burguesia.